Coloque cera de vela no café e você não vai acreditar no resultado. E para começar, em uma panela vamos adicionar 3 velas. A quantidade das velas vai depender de acordo com o tamanho do seu recipiente. Agora vamos ligar o fogo médio e deixar a tela derreter por completo. Com a vela já derretida, vamos retirar o pavio. Vamos pegar o nosso recipiente de preferência que seja de louça. Agora nós vamos adicionar 2 colheres de sobremesa de pó de café. Se preferir, pode estar utilizando a borra do café também. Agora vamos despejar toda a cera de vela que derretemos. Vamos pegar o pavio que tinha reservado ao lado. Vamos dobrar ele no meio, enroscar. E com a ajuda de um pregador, vamos posicionar ele no meio. Agora vamos reservar ela ao lado e esperar até ela começar a secar. Quando ela já estiver quase durinha, vamos colocar um pouco de cravos da índia por cima e esperar ela secar por completo. E quando já estiver secado por completo, já está pronto para uso. É só acender e além de deixar sua casa toda com um perfume incrível, vai afastar qualquer tipo de inseto. E essa foi mais uma dica aqui do Pobre na Cozinha. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma